A Língua, escrita ou falada, é a expressão viva da evolução social. O português, a quinta língua nativa mais falada, não foge a essa regra. Mas uma coisa é a absorção de modificações que se vão verificando, outra é a sua impulsão por decreto. O acordo ortográfico é um produto não de uma evolução natural impregnada na prática, não de uma necessidade de defesa e promoção linguísticas, mas de um sódio em posição de iluminados que o Estado avalizou, menosprezando posições diferentes e ignorante a voz do povo soberano. Numa matéria destas, é lamentável um déficit escrutivo. A Língua é assunto que deve exigir a busca de um consenso tão alargado quanto possível. Ao invés, induziu-se o artificialismo do bebido mínimo garantido. Sempre que pessoas ou organizações atenderam a lançar críticas ou dúvidas, logo foram arrogantemente consideradas, ultrapassadas ou incapazes de olhar o futuro. O acordo é também uma expressão de submissão às teorias populacionais. Neste caso do Brasil, esquece-se que uma língua se enriquece na diversidade e se enriquece na unicidade por forçada via legal. Claro que há sempre por usar as justificações mercantil, interesses em sua defesa e a quem vai ganhar com tudo isto. Imagina-se o governo britânico uniformizar a energia de vocábulos escritos pelos Estados Unidos ou Austrália, Realize com S ou com Z, Center ou Center, Labour ou Labour com OU ou com O, ou Castelhano a deputar, por lei, a língua escrita de certos locais na Argentina. Pecadinhos geograficamente, temamos em ser percadinhos patrioticamente. Dizia sabiamente Fernando Pessoa, a palavra escrita é um elemento cultural, a falada apenas social. Ainda estamos a tempo de impedir este empobrecimento da nossa língua, não podemos ser indiferentes. António Boronso Bialto. O urangos Bialto, imprevação duguridade, e tentar melhorar concern alguns todos podmos ser monitorados. Obrigado.